O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nossa, olha, hoje o desafio é construir uma base de rubi. Uma base totalmente de rubi. Já vou pegar os blocos então e como que vai ser essa base? Ih, eu não sei, eu tava querendo fazer algo bem bonito, porque esse bloco de rubi ele é muito bonito, não é? Não, ele é um bloco mais bonito que tem, sério, é muito vermelhão, né? É, ele é muito vermelho e muito legal e muito divertido. E quem será que vai ser o monstro que vai atacar a gente hoje? Ah, eu acho que hoje não vai ter ninguém, não vai ter ninguém, porque aqui é um lugar muito tranquilo. Ah, é verdade, verdade, não, vai ser muito tranquilo. Ó, espera, me dá um pouquinho de pá, me dá uma picareta, me dá um machado também, porque eu acabei não pegando esses itens. Você não pegou nada disso? Não peguei, não peguei. Nossa, você vai me dar do avarítia. Ah, é o que eu tenho aqui, pode pegar. Você é tudo isso então, você é muito rico. Ah, eu tive uma ideia. Qual a ideia que você teve? É, aqui dá pra casa. Vai ser um pouco diferente dessa vez. Ah, como assim um pouquinho diferente? Vai ser assim. E em cima vai ter um outro cômodo quadrado, só que menor. Entendi. Lopers, você gosta de Dragon Ball? Eu gosto muito de Dragon Ball. É porque ontem eu tava assistindo o Dragon Ball e eu vi o Goku, e o Goku ele é muito forte, né? Ele é muito forte, imagina você ter a força do Goku. Imagina você conhecer o Goku. Nossa, imagina. E o Vegeta também, o Vegeta também é muito forte. Eu gosto, mas eu gosto mais do Vegeta, e você? Eu gosto mais do Goku. E bom, galerinha que tá assistindo esse vídeo agora, deixa nos comentários qual que vocês gostam mais, do Goku ou do Vegeta, não é? É, comente aí pra gente saber. Nossa, ia ser muito legal se a gente conhecesse o Vegeta, né? Ou o Goku. Mas será que eles são legais na vida real? Ah, eu acho que eles devem ser legais, igual eu e você, sim. Porque a gente é legal, não é? É, a gente é legal. Então eu quero ver, eu queria conhecer eles. Eu também queria. Mas ó, eu vou focar aqui em fazer a minha base logo, porque eu só sei que esse desafio de hoje falaram que a gente tem que fazer antes de escurecer. Antes de escurecer? Aham. Nossa, mas será que vai dar tempo? É, então, e por isso que tem que fazer antes de escurecer. Então vai rápido, vai rápido. É, aqui ó, já estou fazendo aqui fora, e olha como está ficando. O que você está fazendo aí fora? Vem dar uma olhadinha, tá ficando legal. Espera que eu estou fechando aqui as paredes pra poder ficar bem forte. Vamos ver? Olha, que bonitão que tá ficando. Tá ficando legal aqui, estou gostando também. Acho que eu vou fechar aqui assim, ó. Fecha. Fazer um quadrado. Aqui, pronto. E coloquei aqui vidro. Olha quanto vidro a gente tem. Tem muito vidro, sério. Eu estou fazendo aqui umas quinas pra sustentar e ser ainda mais reforçado a quina. Ah, entendi, entendi. Ó, eu vou fazer a parte da porta agora, tá bom? Tá, vai fazendo aí. Porque é essa parte que eu cuido. Ei, tá ficando de noite. Mas já? Não deu nem tempo. E tá chovendo, como assim? Não, de noite com chuva. Agora eu não sei o que a gente faz. Não, é tudo de ruim, aconteceu. Construir rápido, temos que construir o mais rápido possível. É verdade, é verdade. Ainda bem que fizemos o telhado, né? É, não, o telhado, pelo menos isso. Ah, mas essa chuva... Nossa, quer dizer que se tá chovendo, quer dizer que vai acontecer alguma coisa muito ruim, não vai? É, provavelmente vai chover. Já tá chovendo e vai acontecer alguma coisa. Será que vai vir um monstro? Não, eu não sei. Ah, e agora? Eu tô preocupado. Quando a gente comprou esse terreno, o dono do terreno, o antigo dono, né? Tinha falado que que era assim. Tinha nenhum monstro. Sério? Porque pra mim ele falou que ia acontecer alguma coisa. Não, então ele enganou a gente. Eu acho que ele enganou você. Não, 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 não. Tudo menos isso, sério. Ah, cadê a iluminação? Você não é o responsável pela iluminação? Eu só vou iluminar, porque eu estou fazendo as bordas aqui da parede. Ah, tá bom. Então se for assim, tudo bem. O que é que está ficando? Aqui, prontinho. Pronto. Fiz aqui. Agora eu vou ligar aqui também. Pronto, agora eu vou colocar a porta. Nossa, essa base é muito boa. Tá ficando muito bonita, sério. Tá ficando, tá ficando. Eu gosto muito de construir base aqui, sabia? Eu também gosto muito. Ainda mais quando tem um bloco bonito igual de rubi. É muito legal mesmo. Deixa eu colocar aqui. Nossa, o bloco de rubi é muito especial mesmo, hein? É, olha como tá resistente. Tá ficando muito bonito. Deixa eu colocar aqui. Gastei muito bloco de rubi já. Nem tá escuro aqui dentro. Fica clarinho esse bloco. É mesmo? É, é verdade. Ele é um bloco bem claro, agora que eu percebi. Eu vou pegar aqui algumas... Ó, e você viu que agora tem uma novidade? A gente pode decorar a nossa casa. Podemos decorar, mas e se vir um monstro que explode? E ele quebrar toda a decoração. Não, isso não vai acontecer. Será que não? Eu vou decorar. Tá, eu vou pegar então aqui, deixa eu ver. Ah, eu já sei. O quê? Você já viu isso daqui? O quê? Deixa eu ver. Ó, vou colocar esse bloco aqui. Ah, esse bloco é muito bonito. Deixa eu colocar uma cama aqui. E vou colocar outra desse lado aqui. Ó, tá ficando bonito. Tá ficando legal aqui. Ah, sim, vou colocar bastante baú agora. Ó. Pronto. Olha esses blocos que eu coloquei aqui. Já viu uma esfera? Uma esfera? Eita, o que é isso? Que bonito. Muito legal, né? Aham. Deixa eu colocar esse daqui aqui. Nossa, esse ele é bonito, hein? É. Olha como é que tá ficando. Dá uma olhada. É, eu tô vendo. Tá ficando legal. Tá, deixa eu colocar mais quadrinhos. Esses quadros ficaram bons, hein? Ficaram, né? Fizeram todo o diferencial. Mudou muito a casa. Ó, agora eu acho que tá bom, né? Essa parte. É, tá pronto. Cadê o baú que tava aqui? Eu vou guardar os itens. Nossa, esse baú de diamante é gigante. Nossa, dá pra guardar tudo. Sobrou alguns itens aqui também. E eu estou preparado para qualquer monstro. Uhul! Então vamos ficar de olho pra ver se ele não aparece, né? Porque agora é a parte mais perigosa. O que é isso? A parte da gente se proteger. O que que aconteceu? É aqui, ó. Para pra quebrar o vidro. Ai, ai, ai. Tirei sem querer. Aí, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Tá, eu vou ficar olhando nessa janela. Você olha na janela de lá, tá bom? Eu tô olhando aqui na minha janela e não tem nada. É, aqui por enquanto também nada. Ó, abriu a porta. Tá tranquilo por esse lado. Ah, aqui também não tem nada, parece. Nessa janela, nessa janela aqui. Tá tudo limpo, Lopas. Eita, ali, ali. Não, não saí não. Não saí não. O que? Ai! Olha quem me pegou! O que que é isso? É os personagens dos Dragon Ball. É o Goku. Eu vou conhecer o Goku. Oi, Goku. Me dá o autógrafo. Me dá o autógrafo. Ele tava atacando o Goku. Não, é o Goku do mal. Ah, tem até o Lopers do mal ali, parece. Vai, ataca ele. Olha o Goku aqui. Usar com flecha. Usar com flecha. O Vegeta. Usar com flecha. Não! Quem que tá no meio? Quem que tá no meio? Me fala. Quem que tá no meio? É. Tá o Madibu também. O Madibu tá aqui? É, tá o Madibu. Pra todo mundo. Derrota ele, derrota ele. Vai. Vai. Eu vou correr aqui. Vou pegar. Nossa, foi por pouco, sério. Foi por muito pouco. Eu tô derrotando, eu tô derrotando. É o Gohan. Derrotei. Derrotei um. Onde você tá? Eu tô aqui. Correndo deles. Derrotei, derrotei, derrotei. Qual é o Maçã? Qual é o Maçã? Ah, o Goku é o mais poderoso. É o mais poderoso de todos, vai. Sobrou o Goku e o Vegeta. Sobrou o Goku e o Vegeta. Você já derrotou quantos? Dois. Dois? Então tem três ainda. Aqui tem o outro Goku também. Tem o Goku Black. Goku Black. Sai. Vem, Goku. Pode vir. Nossa, eles são muito fortes, sério. Eles estão muito poderosos. Ah, eu não tenho Kamehameha. Eles têm. Eles têm, eles têm. Vai. Vem, Goku. Vou te derrotar. É agora. Ah, derrotei, derrotei. Foi mais um. Foi mais um. Foi o Vegeta. Vai, Narco e Flecha. Derrotei. Você deu mais um. Vai. Vai faltar esse daqui só. Ah, sai pra lá. Nossa, ele é muito poderoso. Ah, ele subiu aqui. Nossa, ele vem voando. Sai. Sai. Ah. Uh. Volta pra base. Volta pra base. Volta, volta. É os personagens do Dragon Ball malvados. É verdade. Não, não, não. É um exército. É um exército. Eles são legais. É um exército do Dragon Ball. Eles não são. Eles não são. Ah, eu não esperava isso. Mas o que importa é que eles não conseguiram entrar dentro da nossa base. E a gente conseguiu fazer uma base 100% segura contra eles, não é? É. Isso é o mais importante. A nossa base foi resistente. Uhul. Mas, bom, pessoal, essa aventura vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto